Música 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 Eu gosto de passar e qualifyOh Qual é o ser financeiro Qualé a maneira de föro Beleza 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 Nós estamos usando isso E aqui eu sou Faça bershi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL